Olha, três máquinas caça-níqueis foram apreendidas hoje no início da tarde em uma tabacaria da rua Sergipe, pelo centro de Londrina. Essas máquinas caça-níqueis estavam funcionando em pleno centro da cidade. A apreensão aconteceu nesta quinta-feira, em uma tabacaria na rua Sergipe, uma das principais vias comerciais de Londrina. Policiais militares com informações de que na rua Sergipe, em um estabelecimento comercial, haviam máquinas caça-níqueis, foram averiguar a situação e localizaram neste estabelecimento comercial, três máquinas caça-níqueis e uma máquina de jogo do bicho. As máquinas estavam em pleno funcionamento. O proprietário do estabelecimento foi encaminhado ao cartório da PM para assinar um termo circunstanciado e foi liberado. É encaminhado todo o material juntamente com o responsável pelo estabelecimento para o cartório da Polícia Militar, lavrado o termo circunstanciado. No local não haviam apostadores e com o homem, um senhor de 59 anos, foi encontrado uma quantia em dinheiro. Máquinas como essas geralmente são colocadas em diversos tipos de estabelecimentos comerciais. Na maioria dos casos, ficam escondidas. Por isso, a polícia alerta que quem tiver informações deve denunciar. Se alguém tiver informações acerca de outros locais em que essas máquinas estejam em funcionamento, pode ligar imediatamente o disco de denúncia 181 da Polícia Militar.